E aí pessoal, estamos de volta com mais Digimon World 2 aqui no canal da GameFM. Vamos então enfrentar torneio, vamos ver o que nos espera. Tem que pagar essa merda, eu xixi isso. Cara, tem que pagar, eu ex... Ah, então você quer entrar? Tem que pagar R$2,500, filho da puta. Vamos lá, vamos ver quem são os idiotas que a gente vai enfrentar dessa vez. Sempre são pessoas muito imbecis, né? É, parece um deus assim. Parece Arceus pra gente enfrentar a gente. Ah, sério? O Beltrana. Ask, we meet again! What is a mess? Vou derrotar você dessa vez. Valeu. Eu não vou deixar você ganhar. Não sei até se você é homem ou mulher. Deixa eu adivinhar, eu acho que vocês são arquirrivais. Ah, não. Teoricamente sim, né? Eles são palhaços. Teoricamente o Beltrana não é o Gary do jogo. Ele é, mas ele é... Aliás, ele é um homem, não é homem. Eu acho que é. Eu já esqueci o que que ele é. Uau! Sério? Uau! É sério. Gatomon, Flammerismon e David Amon. Uau! Eu acho que a gente vai limpar o chão. Passa por cima. Os corpos deles. Uau, Grizzly Mean. Cara, porra. Ô, carão. Não, não, peraí, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. MVP, hein? MVP essa porra. E a luz tá flickering aqui. Eee... Que é o Gatomon, tipo... Ih, só o Gatomon. Vou correr. Giga Destroyer. Toma. Caralho. Dando pra caralho. Giga Flay. Nossa, coitado do Gatomon, cara. Tá vivo ainda. Gatado do caralho. Nenhum gato quer. Porra, logo no meu time, cheio de polígonos, cara. Olha como é que ele é cheio de polígonos. Acho que gastaram todo o dinheiro pra fazer o jogo. Pois é. Uau. O poder de fogo ganhou o poder de fogo, eu acho. Caralho, cara. Ai, ai, esse jogo é completamente idiota, cara. Ele usou pra ganhar o poder de fogo, mas ele mesmo. Qual o sentido disso? Vamos lá, ó, ó. Niner Rape. Gang Rape. Uau, atira pra caralho. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá favorável, cara. Tá bom, porra. Matou o Gatomon. É, pô, e arrancou pedaços dos outros. É, eu só posso bater cinco vezes, né, mas porra. Cara, é um ponto fraco dele, mas ele é... Mas dá uma machucada, né? Machucada, bom, tá bom. Vamos continuar. A gente tá um estuprido. É, só lembrar de a gente comprar todos os suquinhos de jimô. Suquinho de jimô. E ele vai ter que dar a guardia eventualmente. Não, mas aí se você comprar suquinho de jimô. Não agora no campeonato, mas no jogo. Sim, sim, no jogo. Aí pode ficar num suquinho de jimô pra ele, cara. Entendeu? E já tem a cor roubada, que cura tudo. Tudo. Não, essa porra dá muito dano, cara. Porque ele tá dando o mesmo dano do Giga Distrai em todo mundo. Essa merda é muito forte, cara. É verdade, cara. Esse bicho é bode pra caralho. E ele não tá trepado. Imagina o que ia trepar, cara. Imagina com sexo o que esse maluco pode fazer, cara. Eu tô vindo, cara. Só, não, eu acho que não. Só seu poder de fogo é destacável, mas eu acho que não. Cara, eu tô bolado com a beleza dos polígonos dele, cara. Só porque ele quase não se mexe. Ele tem aquela tremida típica de Playstation. Isso treme. Eu não sei porquê. Gangrape! Cara, gangrape! Gangrape! Agora, por exemplo, eu vou guardar com ele. Tá muito lindo, cara, esse bicho, cara. Ele é mais lindo também, isso também é ruim. Sim. Eu sempre achei muito legal essa parada do vídeo dele virar a White Frame. Quando você pode enxergar as coisas, né? Eu achei muito legal. Cara, eu gosto muito da cara dele, tipo... Eu sou o demônio. Pois é. Eu sou o Dráculo. Caralho, ele tirou 101! 102. 102. Como é? 102? Como é que você tirou 102 dele? Aumentou. Foi fácil, fácil, fácil. O que é um homem? Merda. Eu esqueci que é um gancho de pen essa porra. Não, é pra mim, tipo... O que é um homem? Olha o Beltrano. É, eu tinha certeza que podia derrotar você. Boa, boa, boa piada. Merda, isso é uma merda. Eu vou ser melhor na próxima vez. Darn. Vai embora, cara. Vai embora, cara. Quanto menos você falar, melhor. Até o Leomão tá... Calado é um poeta. Calado é um poeta, cara. Beltrano. Ele tava chorando. Ri. É um homem, né? É que esse jogo é quase um Undertale do Digimon, né? Você nunca sabe quem é homem e quem é mulher no jogo, cara. Tem que aprender com suas derrotas para melhorar. Ash, você deveria se lembrar. Ah, cala sua boca! Porra! Tu vai ficar dando ambição de moral? Vai se fuder, porra! Maluco genérico número 4. Ah, tá, Xana. Ah, como se os Digimon estão... Eles vão matar você. Eu não estou me sentindo forte. Vamos lá. Ah, eu não estou me sentindo forte. Quer ver o que ela tem? Quimera Mon. Ah, com três Quimera Mon. Eu estou me sentindo forte. Boa! Todo jogo é um buraco na realidade. Não, eu realmente não estou me sentindo forte. Cara, ou a gente está muito foda, ou eles são muito merdas, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que a gente meio que já está... A gente evoluiu, passou disso. Aí você está pegando pelo ranking mesmo. Ah, é porque a gente ganhou um item legal, né? A gente ganhou um outro Toy Plane, né? É, pois é. Agora a gente vai ganhar um Toy Plane, realmente. Ou vai ganhar, sei lá, biscoito. Tipo, um XP Chip. Pô, bem que a gente ganha um motor de Fusca, né? Umas partes. Gigaflê. Gigaflê. Cara, está dando pra caralho. Isso é um merda, cara. Cara, é que vai dar aquele Abdomen que você entrou errado e lavar a cara de todo mundo lá, cara. Porque o XP que eles dão é mais ou menos a mesma coisa ou não? É menos, na verdade. É bem menos. É, por isso é um merda, por isso é um merda, por isso é um merda. Tuma. Caralho. Tuma. 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 Gain de Rape. Tá, eu acho que a gente vai enfrentar o Mjotimon em algum momento. Ou um Piedmon. Não, a gente vai enfrentar o Piedmon. Isso é ruim pra caralho. Piedmon é forte pra caralho. O Piedmon era o chefe do primeiro Piedmon, não era? Era um dos caras. Ah, não, era o Devimon. Era o Devimon. Um. Começa com Devimon. O Mjotimon é quando... É, exatamente. Quando ele já tá mais... Mas o Piedmon é mais forte que o Mjotimon, tá? É. É. Yikes. Ah, cara, é bom ser o Devimon, sabe? Se você chegar e ver o desenho novo, assim... Só teve um episódio até agora, um ovo. É bom? Hum... É porque, assim, ele é só um episódio de seis. Então, não mostra quase nada. É quase uma introdução. Ele vale pra caralho pelo volume de nostalgia. Que é muito maneiro você ver as coisas que, enfim... Acontecendo de novo. Pô, mostra o que é o Devimon, cara. Mas ele tem os mesmos problemas que o Devimon tinha. Reciclar animação pra caralho. Cara, não tá pior do que o Dragon Ball... O Super, não. Cara, por que ele tá tirando tanto? Do nada. O Devimon deve ser fraco contra ele. Mas ele tá tirando no 94 desde sempre, ó? É só alguns bichos ele tira pra caralho. Estranho, cara. Alguns bichos ele estupra, alguns ele tipo... Ah, não quero hoje. Hoje eu estou assistindo o Chilapelão. É... Recicla a animação pra caralho. Mas, cara, o Dragon Ball Super aqui, todo mundo tá falando tão lixo. Eu ia ver. Só que eu vi tanta gente falando mal do Dragon Ball Super. Pô, eu vi o primeiro episódio... E não achei ruim. Mas o problema é que a merda... A merda é mais pra frente, o buraco é mais embaixo. Nos outros episódios, a animação... Não, cara, a animação é de menos. O que eu quero é a história. Eu falo que a história é o Chupelão. Na verdade, eu acho que o Dragon Ball tá falando merda. Desculpa, eu sou muito fan do Dragon Ball, mas... Tá sendo o filme toda hora. E cada hora com o bicho mais forte que o Goku, mais forte que o Goku, mais forte que o Goku... Caralho! Chega! E cada hora com o time mais idiota, cara. Eu gosto muito daquele gato, mas ele... Até já tirou uma época de pudim, cara. Sério, uau. É. Vocês já foram melhores. Pior que o Turiano, a gente para qualquer merda, né? Eu perdi. Cara, sério. Tô me sentindo mal jogar esse torneio. É, você é o vilão, viu? Acontece com todo mundo. Uau. Que babaca. Que babaca. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Nossa. Tu nem deixa eu ver o speech de... O de humilhação do Leon. Do Leon do Amon. Ei, Ash. Nossa. Coé. Coé. Tô ok. Tá indo. Tá indo. Tá tranquilo, tá favorável. Vai tranquilo comigo, ok? Eu te darei alguma coisa boa. Ei, papo estranho. Ei, não tente a... Subornar o seu fã. Bom, cara. É... Provavelmente o que ele vai dar é menor do que o prêmio... Do torneio? Porém, eu com esse jogo eu tenho certeza que ele não vai dar nada. Se a gente cuidar. Porra nenhuma. Você já dá um monte de... Lixo também. Caralho. Só lixo. Que merda. Só... Lixo. Ó, o último vídeo de Wink depois de muito tempo. Cara, o Charizard tá level 30 já. Já, pô. Mais um nível e vira o Orgain em 1, rapaz. Porra, pena que não ganha a diferença nessa merda. Não. Caralho, o Orgainmon, cara. É essa a primeira vez que eu vou ver o Orgainmon na vida nesse jogo. É tudo que a gente já viu, né? O caos do Orgainmon. Sim. Quando eu era criança eu não cheguei... Nem fudendo de novo. E a hora que eu consegui capturar o MetalGainmon, fazer outras trocas... Mas cara, deixa eu ver... A hora que eu jogava todo fucking dia esse jogo, cara. Tanto que a gente já tá o quê? Há três anos que eu fizer esse jogo? Nossa, galera. Tudo bem. Não saiu toda semana episódio. Teve algumas vezes, sei lá, que a gente ficou um mês ou dois. A gente teve uns eados meio bizarro. Mas, cara, já são uns 57 episódios, ó. Tem mais episódios do que... Bateu o Sonic 2006? Bateu o Sonic, acho que tem 55 episódios. E aí você fica triste e feliz com isso. Ainda falta pra acabar essa porra. Não, quando eu terminar eu vou ficar feliz, cara. Porque eu vou poder falar pros meus netos... Que eu... Tipo, pô... Eu zerei esse jogo. Eu zerei esse jogo. E tá gravado. Tá provado que eu zerei. Entendeu? Sem macete. Sem GameShark. Só usando as mecânicas do jogo. Eu quero ver alguém zere esse jogo sem pegar os monstroca. Aí sim, isso é um desafio. Mas... É muita... Ah, não dá pra fazer. Mas é muita opagem. Muita, muita opagem. Eu acho que o jogo... O que eu falei, o jogo não é difícil. Ele só consome muito tempo. Principalmente batalha. Entendeu? Não, o jogo... Não, tudo bem. Ele não é realmente muito chato. Mas, tipo, o level... Você passa rápido. O jogo é burocracia pura, sabe? É mal programado pra caralho. O jogo é... Serviço público simulator. Ah, não. Melhor dancinha do jogo. É quase um... O avatar, né? Tô até preocupado de ver como é que o... A gente não vai curar. Olha lá. Porra. Olha lá. Vai lá. Vai cázinho. Ai, chutou. Eu não sei que hora o vidro da mão vira, mas não vira mais nada na verdade, ele vai passar para o próximo. E nessa trepada eu acho que não. O metalgrama tem constrepado já. Três eu acho. Caralho. Cara, agora acabou, vai acabar a batalha ali. Mas esse é o último eu acho que tem mais um. Não, são três só eu acho. São três? Eu lembro. Esse é o último cara. É, mas eu lembro que da outra vez teve bem mais dificuldade, mas eu acho que é porque a gente pegou no momento que o jogo queria. É, pois é. Agora a gente tá pegando no momento bem depois. A gente devia realmente ter voltado pela fase do jogo. Cara, eu ainda acho que no final de todos os anéis deve ter algum prêmio realmente proposto. Será? Conhecendo esse jogo? Porque não tem propósito. Se a gente gasta dinheiro, não ganha nada. Não ganha nada. Não ganha rank. E eu lembro que antigamente fazia sentido. Tem um pedaço do jogo que a gente não passar por causa de rank. Por que a gente não passar por causa de rank? Mas agora? Não sei. Talvez o rank é brilho de coisas novas. Vamos comprar. Isso é difícil. Que coisa é brilho de coisa. Não será brilho de coisa. Vamos ver a gente. Tengo que ser o rank é brilho. Trago que fizeram a sua brilho de coisa. Gnosos Temos as brilhas de problema! Não... Não perco. Não perco. Não perco. Não perco. Não perco. e aí ó o cara o abraço de sacanagem o rei mesmo o cara eu ainda a nossa captura mais difícil foi o da mão é mais difícil não tinha item tem que ficar bugando o jogo e ele lá mais rápido o cara agora morre também eu queria muito que alguém com muito tempo livre disse todas as mãos e contasse quantas vezes a gente viu o gigaflame passado 200 ou 300 vezes igual mais usado o gigaflame seria legal se o jogo tivesse estatística não perdi é a vida é a vida é bom ele lidou muito melhor do que o Zul obrigado pela partida e aí você não foi e a gente não foi escuro com ele pois é sem problema fair e square ok o mundo está ficando mais perigoso com esses vlog nights eu não sei por quanto tempo poderíamos ter partidos como essas mas isso foi divertido caraca pessimista do cara nossa sério esse torneio foi todo depressivo mas é o torneio depressivo cara é seja qual for a situação é deixa eu me congratular caraca que depressão é expert você é esperto xp temer porra agora você é um treinador esperto eu vou treinar mais forte parece um temer melhor ainda um treinador melhor ainda isso te verei de novo x driver x driver isso é meio merda acho que não acho que x driver não sei ah ele dá xp pra desmão não é não é acho que é a gente chegou uma vez eu acho tá no servidor ah não ah não tá ali x-frame uau recupera todos os statuses isso 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 não vale nem 2.500 isso é o jogo eu acho caraca que lixo vê lá tem mais um deixa eu ver se tá apertando cara eu não acredito nisso mas vamos melhor no último sim será que dá um item baseado na dificuldade não dá pra entrar próximo episódio mais um torneio eu quero que vale a pena essa merda porra porra bom pessoal então isso ai vê que vem depois de esperto é salvo salvo esperto ai eu quero que pode ser até quando vai esse esse rank ai meu deus do céu desculpa ai pelos fillers mas eu quero saber o que vem depois de esperto ó ó ó ó ó ó vai ah esperto maluco porra expert cara isso ai bom pessoal então foi isso ai haha foi fácil fácil porra foi tão triste próximo episódio de novo no torneio vamos ver vamos ver cara por favor a gente vai ganhar um queijo cara no próximo episódio certeza bom pessoal é isso ai valeu um beijo e um queijo e até o próximo episódio de small wars 2 valeu gente tchau